Tchau. E nesses dias vai trazer direção e vai mudar a sua vida, sua noite fim dará, o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá, Deus não falha com você e tudo que ele disse se cobrirá, maravilhas Deus fará. A abundância Deus tragará, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará o caminho e as portas que você precisa, ele abrirá. Deus fará o caminho pra você, Deus fará o caminho pra você. Deus fará o caminho pra você, Deus fará o caminho pra você. Deus fará o caminho pra você, Deus fará o caminho pra você, Deus fará o caminho pra você.